Anualmente comemoramos o 7 de setembro para lembrarmos dos princípios que fundaram a nossa nação. A liberdade, o patriotismo e o trabalho nos guiaram até aqui. O Brasil é um gigante, com um povo forte e cheio de vida. Que nossa cidade seja assim também, uma colatina forte e um povo feliz. Desejo a todos um grande dia. O Brasil é um grande dia.